Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virginia do Ateliê by VicChic. Pra quem me conhece, muito obrigada por você estar aqui novamente. Já faço um convite pra você que tá chegando agora, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da opção de todos, pra você ficar sempre ligadinho em tudo que a gente postar aqui no canal, tá? E hoje a aula vai ser de um coelho, isso mesmo, de um coelho. Olha que coisa mais linda, é super fácil fazer, olha o tamanho desse coelho. Ele fica com o avesso perfeito, tá? Ó, não fica nada, muito facinho de fazer, muito gracioso, olha só que lindo que ele fica, tá vendo? Então, os materiais é bem facinho de você encontrar e você vai vender super bem aí no seu ateliê, tá joia? Essa aqui é de uma aula de parceria com a Fremetex, o telefone dele está passando aqui na telinha, é a maior e mais completa loja de tecidos aqui de Curitiba. Eles têm uma infinidade de flanelas, vocês vão adorar, é só chamar eles no WhatsApp que eles já mandam pra vocês as estampas, e eles mandam também pra todo o Brasil, tá joia? Então, chega de conversa e vamos fazer esse coelhinho. Então, o material que a gente vai precisar pra tá fazendo esse coelho, tá? Coelho ou uma cobertinha, como você quiser chamar, eu chamo de coelho, tá? Nós vamos precisar de um coelho, esse aqui é aflanelado por dentro, não sei se vocês conseguem ver, ele é bem aflaneladinho por dentro e estampadinho aqui por fora. Pode ser liso, estampado, eu vou usar esse aqui, que é da Fremetex, tá? Ele vai medir um metro, tá? Pela largura que geralmente é oitenta centímetros, tá certo? Então, essa é a medida, tá? Aquele tá dobradinho, mas nós não vamos usar ele dobrado, aqui é só pra apresentar pra vocês. Vamos precisar de aviamentos pra decoração, eu vou usar a cianinha, vou usar esse passafita, gente, eu gosto muito desse passafita, porque ele já vem prontinho, é facinho de aplicar e ele também tem um preço bem bacana. Então, mas se quiser usar aquele tradicional de passar fitinha da cor que você quer, também pode usar, tá? Eu gosto de usar esse aqui, porque ele já vem pronto, a gente já aplica e pronto. Vamos precisar também do bordado inglês, tô usando esse daqui, tá? E pra o lacinho de acabamento, nós vamos precisar de um tecidinho que combine com o nosso tecido principal da manta, né? Do coeiro, ele mede 25 por 15. Esse aqui é pro lacinho, tá? E vou usar uma rosinha e um lacinho de cetim também pra acabamento. Então, vamos começar a fazer. Do lado do avesso, tá? É... Quem quiser pode tirar a orelha, tá? Eu não vou tirar, mas quem quiser pode tirar, tá? Então, do lado do avesso, aqui, ó, nós vamos começar arredondando as pontas. Então, você vai igualar bem, acertar bem ele, ó, aqui, tá? Igualar bem certinho. Vou pegar meu conezinho aqui de... De elástico, pegar e arredondar aqui, tá? E cortar. E isso você vai fazer na outra ponta também. Ó, arredondei os dois lados. Refilei aqui do lado. A minha... Um dos lados da minha orelha tava muito grande, então, eu tirei um pouquinho, porque senão ia ficar aparecendo aqui as marcações, tá? Então, eu tirei. Se tiver aparecendo, você também tem que tirar, tá? Aí, vamos pegar aqui, ó, do lado do avesso, certo? Na metade, mais ou menos, você vê aqui, ó, dobra aqui, né? Ó, mais ou menos aqui a metade. Na parte do metro, tá? E vamos começar a aplicar o bordado inglês. Aqui, ó, aqui o nosso bordado inglês, certo? Então, você deixa o lado direito dele pra cima e o lado do... É avesso com avesso, tá? E vai colocar aqui, ó, e vai fazer uma dobrinha, tá? E vai colocar aqui. Se você quiser já ir marcando de 10 em 10 centímetros pra fazer as preguinhas, pode ser. Se você quiser colocar também sem preguinhas, não tem problema, tá? Eu geralmente marco assim, ó, com o dedo e já coloco aqui, ó. Faço uma preguinha. Aí, eu venho aqui, ó, mais ou menos o mesmo. Aqui dá uns 10 centímetros, tá? De 10 em 10 centímetros, você faz uma preguinha, ó. Ficando dessa forma aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer isso na volta inteira, tá? Eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, aí, tô chegando já aqui no finalzinho. Já cortei o bordado inglês. Lembra daquela nossa dobrinha que nós fizemos aqui, ó, no início? Então, pra dar um acabamento bom, agora nós vamos... Essa dobrinha tá pra cima. Tá vendo, ó? Ela tá pra cima. Eu dobrei ela, ela tá aqui, ó, pra cima. Essa daqui, nós vamos dobrar ela pra baixo, ó. Pra fazer o encaixe certinho. Pra ficar assim, ó. De um lado dobradinho e do outro lado também, ó. Aí, fica o acabamento bem... Bem bonitinho, bem certinho, tá? Agora, nós vamos pegar, colocar do lado direito. Certo? Quem quiser... Ó, aí, nós vamos abrir aqui o bordado inglês, ó. Nós vamos abrir ele aqui. Essa bordinha que fica aqui da costura, nós vamos tombar ela pro lado do... Da manta, tá? Dobrar ela pra cá. Certo? Nós vamos dobrar ela pra cá. Quem quiser, pode passar uma costurinha de segurança, se sentir necessidade. Eu acho que não há necessidade, tá bom? Mas, quem quiser, pode fazer isso sem problema nenhum, tá? Aqui nessa emendinha, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o bordado inglês. Bem em cima da costurinha. Eu vou fazer um risquinho aqui, pra mostrar bem pertinho pra vocês, aonde tá a minha costura. Pra vocês verem aonde que nós vamos colocar o passa-fita, tá? Ó. Tá aqui, tá vendo, ó? Isso aqui, depois, nós vamos costurar no final, tá? Tá vendo aqui, ó? A linhazinha. Aí, nós vamos colocar o bordado inglês, o... O passa-fita, bem em cima dessa costurinha. E passar ele em toda a volta, tá? Só aqui que nós vamos prender agora, tá bom? Ó, eu vou... Como ele tá aqui, ó. Então, o que que eu faço? Eu coloco... Puxo o bordado inglês pra cá, a mantinha pra cá. Dobro aquela bordinha que ficou da junção do bordado inglês com a mantinha. E colocamos o passa-fita em cima, ó. E aí, a gente passa a costura. Aquele avessinho, ó, vai ficar aqui no meio, ó. Tá vendo? Vou fazer em toda a volta e já volto pra mostrar pra vocês de pertinho. Ó, chegando aqui no final, eu cortei o passa-fita um pouquinho pra frente da onde... Da onde nós começamos. Aí, faz uma dobrinha e encaixa pra dentro e passa a costura. Pra ficar bem certinho aqui. Vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês verem. Ó. Tá vendo, ó? Aqui tá a parte de baixo e essa é a parte de cima que eu peguei e dobrei e coloquei, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Quem quiser, já pode parar por aqui mesmo, só rebater. Ah, deixa eu mostrar como que ficou. Ó aqui o avessinho que tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, atrás, olha o acabamento que fica. Fica com o acabamento perfeito. Tá vendo? Então, aqui, ó. Quem quiser acabar aqui, já pode acabar. Mas, como eu gosto sempre de enfeitar um pouquinho mais, então, eu vou pegar aqui a cianinha. Opa. Vou pegar a cianinha e vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo. Vou pôr um alfinetinho pra vocês verem o que eu tô falando, ó. Só uma ondinha pra baixo do passafita. Aqui, ó. Aqui, ó. E, ó, como que vai ficar. Olha que charme que vai dar essa cianinha aqui, ó. Então, é só encaixando ela, ó. Aqui embaixo, ó. Encaixa ela aqui embaixo do passafita. Ó. Deixa eu só encaixar. Encaixa ela e vai costurando todinha aqui a volta. Tá? Aí, vai fechando já o passafita. Vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Olha só como que ficou o acabamento, ó. Aqui atrás, ó. Aquela dobrinha que nós fizemos. Ficou pra dentro. A dobrinha daqui também ficou pra dentro. Aqui também tudo acabado todinho, ó. A cianinha também acabou bem certinho. Tá vendo? E, ó, o forro. O forro fica com o avesso perfeitinho, ó. Certinho. Feito aqui, agora nós vamos decorar a nossa, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso coelho. Vamos pegar o tecidinho. Direito pra cima. Fazemos uma dobrinha e fazemos uma barrinha, ó. Tá vendo? Só uma barrinha pequenininha. Dobra pra cá e traz a outra parte aqui, ó. Ó como que fica, ó. Tá vendo, ó. E aí, a gente vai costurar nas duas laterais. Tá? Isso aqui é pra fazer o lacinho. Pra gente fazer o acabamento. Uma decoração, né? Nos de menina é gostoso fazer, porque o de menina a gente pode enfeitar um monte, né? Ó. Desvira aqui. Ó. Desvira os dois lados. Acerta bem. Aquela dobrinha fica pra quê, ó? Fica desse jeito, ó. Fica já com acabamentinho. Tá vendo? Pega aqui, ó. A pontinha, ajeita os biquinhos. Aqui. Aí, você vai dobrar aqui no meio. Faz uma marcação. E alinhava aqui assim, ó. Pra ficar dessa forma aqui. Ó. Costurei todo mundo, ó. O lacinho. Aí, agora, a gente pega uma ponta. Né? Uma das pontas. E vamos costurar ele aqui, ó. Pra dar o acabamento. Tá? Eu vou costurar e já volto com a pecinha pronta pra mostrar pra vocês. Olha como que ficou linda a nossa manta. Toda com o avesso perfeito, ó. Não machuca nada o bebê. Não precisamos forrar, porque ela já fica toda acabadinha e ela é de flanela. Então, ela já aquece bem o bebê, né? E, ó. Como que ficou o nosso lacinho. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixa um joinha. Compartilhe com a amiga. Se inscreva no nosso canal. E o telefone... O nosso telefone e o telefone dos nossos parceiros tá aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Tá, joia? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!